Lei nº 1.305, de 2 de agosto de 2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. TÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO I. DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO Artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis. § 1º. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. § 2º. Esta lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica. Artigo 2º. Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta lei, nas leis nos 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000 e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ECNVS, do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, Suasa, e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Simmetro.